Ah, pois é, eu vou começar o reparo de um filme X8 Mini Ah, e tem uma nova espécie de pateta em ação, hein? Aquele camarada que mandou um drone pra conserto Ou o reparo ficaria caro demais, ou não teve conserto E aí eu proponho de vir buscar o drone Aí a pessoa pensa assim, ah, não tem nada a perder mesmo? Vou fazer raiva nesse cara Beleza, aí a pessoa tem essa ideia Igual tem um bocó, ele tem que vir buscar um drone, sabe? Ontem, e aí já veio aqui umas duas vezes Vem sem avisar nem nada Ontem eu tava no correio O meu vizinho sem saber de nada Ainda via e fala, não, só espera um pouco Porque a pouco ele chega Aí o pateta ficou ali um tempo E mandando uma mensagem atrás da outra no WhatsApp Ô, tipo assim Você mandou uma mensagem ontem Espere aquela primeira mensagem ser respondida Você mandar uma hoje não vai adiantar nada Eu recebo mil mensagens por dia, eu não tô nem fudendo a sua mensagem não, só A verdade é essa Eu não vou abrir meu WhatsApp Opa, peraí, essa aqui é do fulano Deixa eu responder primeiro Vai nessa Pode ser intimação judicial O pessoal costuma me fazer intimações judiciais Pelo WhatsApp Aí lá na frente quando eu vou ver Você fala, mas A gente intimamos já tem mais de uma semana Fulano aí Teve gente que mandou mensagem antes de vocês Espere sua vez Tô nem rasgando pra processo não Eu nem trabalho Mas gente que eu prendi em 2006 Até hoje eu tenho que ir em audiência O cara já foi solto Já tá na dele, roubando de novo Cadê o resto? Ah tá aqui Beleza Um dos grandes mistérios Ah não Voltando a falar do patetão que tá vindo aqui Sem avisar Pensa assim Ah, eu não tenho mais nada a perder Tô nem fudendo se vai ficar com raiva não Vou fazer um pouco de raiva Como se eu tivesse culpa Do dólar estar alto E o conselho do drone tem que ter ficado caro Ah sim Esse 5x8 aqui Um dos grandes mistérios da manutenção O drone dele calibra o gimbal Não tá linda a calibração não Mas calibra, tá? Não tá aquela coisa que se diga Nossa, mas que calibração Menor, dá pro gasto Tem bind Vamos esperar a calibrar Daqui a pouco ele vai Só que o que que rola aqui nessa situação psicodélica? O drone não gera imagem E você que está com o drone nessa situação Tá lá, calibrou Entenda aqui Não vai adiantar ficar perguntando se o drone tá pronto não Do jeito aqui eu vou te devolver É, o barulhinho é porque a carcaça tá solta Tem movimento Na verdade esse gimbal tá torto Que é uma loucura aqui também, né? É, na verdade carece apenas de calibração O gimbal tá legal Mas vejamos O gimbal do troço Tem movimentação Tá captando imagens do meio ambiente Mas Não transmite imagem nenhuma Eu vou tentar entrar no aplicativo aqui Antes que alguém me liga Perguntando se o orçamento e o drone estão prontos Porque como eu disse Eu vou falar sobre isso em vários vídeos Até que essa palhaçada acabe Eu dou a oportunidade da pessoa Não me enviar o drone E pretendendo enviar o drone Assim que a pessoa me fala Oi no WhatsApp Aparece uma lista de regras lá A respeito de um monte de coisa Que não vai rolar Perguntar se o drone tá pronto Perguntar se o orçamento tá pronto Perguntar se eu enviei o drone Me dá bom dia Eu não quero seu bom dia não, senhor Eu não tenho tempo pra te responder Oi, bom dia Tenha um ótimo dia Você acha que vou ter tempo pra isso? Para, senhor Eu sei que você não Você quer que o meu dia seja um lixo Você só quer o seu drone de volta Porque você tá aguado por causa de drone É isso Bom Vou entrar no aplicativo então Antes que algum desses patetas Mande mensagens estúpidas Escrito Já mandou meu drone? Tem notícias para mim? Alguma novidade para mim? Ah lá Ah não É um tal de Fernando Que me mencionou no Facebook Grupos de drone Nem vocês Eu detesto grupos Vai rolar não Deixa eu entrar no aplicativo aqui Vamos lá Vamos ver aqui Que cena fantástica Olha Tá pronto pra voo Em modo VPU Claro Aqui dentro O GPS né Ah lá Gimbal Erro de gimbal Vocês viram que o gimbal Tava calibrando numa boa Numa nice né Tá Tem porra de imagem nenhuma Ok Ok Quando isso acontecer Na sua casa com o seu drone Você vai primeiramente Entrar em desespero E sair gritando pela rua É Não sei se vocês ouviram Barulhinho Olha o barulhinho Beleza Vamos fazer esse troço Olha lá Olha lá Fazer esse trem voltar Até a imagem E volto daqui a pouco Então Fazer o gimbal voltar Até a imagem Foi simples Tranquilo Tá caramba Mas agora ele apresenta Um erro de gimbal Olha lá Tá doidaço Vamos ver se sobe e desce Não Não sobe nem desce Beleza O que que eu vou fazer Olha lá Tá aquela imagem gelatinosa Muito doida Crazy Bom De qualquer forma Já temos Epa Pera que eu vou dar um reset Aqui nesse drone Calma aí Ai A hélice bateu na minha cara Não dá tempo Nem desligar esse trem Já vai É A hélice já desconectou Vamos lá Vamos entrar de novo No troço Ele vai voltar ali A qualquer momento É Na verdade O drone recebeu Uma autêntica pancada Né Vamos ver Qual é o lance Aqui Vamos ver se vai ter Alguma calibração Vamos ver Eu acho que não calibra não Viu O gimbal não tá pronto Blá 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 Olha lá Já ficou doidaço Ficou doidaço Eu vou arrumar esse drone Tá vendo Tem uns palhaços Que ficam me perguntando Se o drone tava pronto Mal eles sabem O que eu passo aqui Pra arrumar esses drones É por isso que eu vou devolver O drone Desse pessoal todo Que me perguntaram Se já tá pronto Eu vou pôr no correio Caladinho A pessoa vai receber o drone Sem saber Vamos lá Vamos arrumar esse trem Criou juízo? Não Vamos arrumar esse troço Eu volto daqui a pouco Essa noite eu tive um sonho Muito louco Eu tava no deserto E tinha um cara Perguntando Se o orçamento dele Tava pronto Do nada Apareceram uns Tuaregs selvagens Canibais Amarraram o maluco Enquanto me davam Uma lata de cerveja Eu não lembro Qual que era a marca De cerveja Fiz de tudo Pra eu lembrar aqui Mas daí amarraram o maluco Cortaram a língua dele fora E levaram a língua Do maluco Pra ele parar De perguntar Se o orçamento Tava pronto Você acredita? Que sonho louco Esquisito Parecia ser tão real E o cara falando assim Não Nunca mais Eu vou perguntar Se o orçamento Tá pronto Eu nunca mais Vou fazer isso Mas os Tuaregs Não acreditaram E comeram a língua Do cara Nossa Que loucura Então Tô mexendo aqui No Fimmini E acaba de surgir Uma nova classe De super herói Aquele sujeito Totalmente retardado Que me manda Mensagens de piadinha No whatsapp Piadinhas Bichinhos O que a pessoa Pensa Que eu vou Eu tô lá Atenção Mandando Oim Gostei dessa Vou arrumar o seu drone Agora Só pela mensagem Velho Isso daí não existe não Que droga Olha Os serviços seus É só quebrar o drone Enviar pro concerto E esperar Ficar pronto Não precisam fazer Mais nada não Não tem essa parte De mandar piadinha Pra mim não Eu não tenho tempo Pra ver isso não Sou Que droga Era só o que me faltava A pessoa fica o dia inteiro Maquinando Como que vai fazer Pra chamar minha atenção Conseguir notícias do drone E eu não xingar A pessoa fica assim Nossa Deixa eu tentar isso Será que vai funcionar Puxa vida Eu tenho que cobrar ele Meu drone Mas como que Vamos ver Uma técnica Que eu poder Dar um jeito nele Ô gente Que porra sou Mandou a droga do drone É só esperar Ficar pronto Não tem mais nada Pra vocês fazerem não Vocês veem meus vídeos Todos os dias E vocês sabem Que eu não to aqui A toa Era só o que me faltava Agora Os piadistas De whatsapp Não Vamos mandar essa piada Aí ele vai rir E nós vamos ir muito Aí vai arrumar meu drone Ou então vai me dar notícias Do meu orçamento Cara Olha o nível de idiotice Que o planeta Tá chegando Se só precisam Ficar aí esperando Não tem que ficar Me cobrando nada Não tem que ficar ligando Nem mandando piadinha Eu não vou ver piadinha Eu não tenho tempo Pra isso não Eu vou ficar Puto de raiva Até parece Que eu tenho tempo Sabe o que em casa Não tem televisão Primeira coisa que eu fiz Foi sumir com a televisão Daqui Deu pra um vizinho Que tinha um monte de filhos Que moraram aqui Na casa da frente Eu não tenho tempo Pra isso não Só Vou ter tempo Pra ficar vendo Uma piadinha Vou arrumar seu drone Agora Só por causa Dessa piada Vou mandar Pra mais no curra Esse tipo de gente Aqui quando eu recebo As mensagens Eu mando pra aquele lugar De um jeito Que eu acho que o toro Da pessoa deve até doer Lá na hora Que saco É só mandar o drone E esperar A parte dos serviços Seus é essa Mandar o drone E ficar aí esperando Não tem que ficar Me enchendo o saco Ou então não manda Manda pra outra pessoa Que vocês vão poder Ficar lá O dia inteiro Batendo papo Às vezes a pessoa É mais à toa Mas eu não Caramba Esse aqui deu trabalho Viu Tem quase quatro horas Que eu tô nesse drone Enquanto eu vou Receber mensagens lá De piadinhas Ô gente Tem um tarado Aqui do bairro Aqui É o Carlos Um velho punheteiro Todo dia Todo dia ele me manda Mais de cem mega De vídeo De sexo De uma epelada Que a parada toda Se eu não vou abrir Nem isso Pra que que eu vou Ver isso Com a piadinha Eu sei que você Tá querendo Notícia do drone Deixa de ser retardados Não vou passar O seu drone Na frente Mas aí aqui Manhã inteira E não consegui Bosta nenhuma Isso vai ser remarcado Esse drone É lá de São Paulo Chegou aqui com o braço Quebrado O dono Comprou outro braço O braço Já tá funcionando Tem bind Mas o guimbau Tá isso aí Na verdade Esse guimbau Não fazia Não tinha nem imagens Com muito custo Eu consegui fazer Com que Ele gerasse imagem É Os dentes são foda E aí E mesmo eu postando Nesses vídeos Sabe Mostrando Que tem drone Que demora pra caramba Tem sempre um imbecil Que me pergunta Tem notícias do meu drone Como é que tá Agora começaram A traçar estratégias De como me perguntar Sobre o drone Sem falar do drone E de uma forma Que eu não vou xingar Parem de pensar Essas bobeiras Velho Vocês só tem o trabalho De ficar esperando O drone ficar pronto O meu trabalho Que é muito mais difícil Que os seus Eu não preciso de vocês Pra atrapalharem mais ainda O meu trabalho E quem não gostou Pode pegar o drone de volta Eu prefiro que pegue o drone de volta Esse daqui vai demorar É certo que vai demorar Vou remarcá-lo Pra outra data Tem filme mini Que chega aqui rapidinho Que tá pronto Mas esse aqui Especificamente Vai demorar Não posso fazer nada Não vou me matar Por causa do drone De ninguém não O reparo do drone Consta plano funerário Plano de saúde Tudo isso Não né Ah tá Esse que será remarcado Pra data posterior Tendo em vista Que o gimbal está péssimo Não é descartado Ter que trocar O gimbal do drone A minha missão Aqui é tentar Restaurar O gimbal Caso qualquer dono De drone Do planeta Não possa esperar Tem a solução Pra ontem Que é troca de gimbal Eu digo isso Pro dono desse drone O dono de qualquer outro drone A solução imediata É quase o preço do drone Se vocês não querem Gastar com a solução imediata Não há a opção De me torrar pra ciência Enquanto eu estou Tentando projetar A segunda opção A opção de ficar Enchendo o saco Não está disponível não E eu vou falar nisso Em todos os próximos vídeos Pra vocês verem Como que é um saco Eu estar trabalhando E isso acontecer Eu não vejo a hora De chegar a dezembro Logo pra eu parar De arrumar drones Aqui no Brasil Aí eu quero ver De quem que é Se a gente vai encher o saco Mesmo troço aqui Tem que dar Tudo bem Então esse daqui Será remarcado Pra uma data posterior Tendo em vista Que o Kimball está péssimo Não há como eu fazer milagre Será remarcado E ele lá vai Pra terceira Tentativa Tá Nas duas outras A segunda foi a de hoje E a primeira foi a que eu Mexi no braço Engraçado que na primeira tentativa O Kimball ainda não tinha queimado Mais acidentes Acidentes deixam sequelas Muitas vezes o dano não acontece Naquela hora Só depois de um tempo Tá bom Então esse drone fica pra próxima vez Partiu